Hey, what's up, guys? How you doing? Teacher Taz here com mais uma dose de conhecimento diária do nosso quadro Wiser365 And today I'm in my in-law's house Eu tô aqui na casa do meu sogro e da minha sogra Tô ajudando eles, helping them out with the moving Ajudando eles com a mudança, se liga só como é que tá a casa aqui Tem muitas coisas pra arrumar ainda E eu já pensei, vou levar essa dose de conhecimento diária no inglês Pro pessoal aqui que me segue Como dizer mudança em inglês? Esse tipo de mudança aqui, quando a gente tá mudando de casa, mudando de cidade Pra dizer isso em inglês, a gente usa o verbo to move, ok? Exatamente, to move, como se fosse o verbo se mover Ele também pode significar mudança, tá bom? Então, to move, por exemplo I would like to move this country I would like to move to another country, por exemplo Eu gostaria de me mudar pra outro país, né? Or I would like to move to another neighborhood Eu gostaria de me mudar pra outra vizinhança, pra outro bairro, tá bom? E ainda existe uma outra coisa que a gente pode usar como move in and move out Quando a gente usa o padrão move out, a gente tá se referindo a sair É a mudança quando a gente sai, tá bom? Da casa E quando a gente usa o padrão move in, significa se mudar de entrar na casa Que é o que tá acontecendo aqui com eles Eles tão entrando nessa casa They moved out, né? Eles saíram da outra casa And they moved in in this neighborhood Então eles se mudaram pra esse neighborhood aqui, pra essa casa A gente usa move in Move in, se mudar quando a gente tá entrando Seria o nosso entrar, mudar entrando Move out, se mudar quando a gente tá saindo E aí, já conhecia isso? Como dizer mudança em inglês? Esse tipo de mudança em inglês? Conta pra mim se sim ou se não Também já deixa um exemplo aqui embaixo nos comentários E se essa dose de conhecimento foi boa pra ti Não esquece de deixar o like, tá bom? Porque isso ajuda bastante E se tu não gostou também, deixa o dislike Eu só não quero que tu não faça nada Ou dá um like ou dá um dislike E se foi muito útil pra ti, compartilha com alguém Que pode ser útil com outra pessoa também And see you next video